Tópico 7 Banca examinadora A interface da banca examinadora é o local onde estão registrados os docentes que realizarão a avaliação dos candidatos a monitor, os docentes que se inscreveram para concorrer à vaga de monitor. Também é o local no qual devem ser registradas as classificações e ranking de todos os alunos inscritos na seleção, que constam na banca examinadora. Para o acesso à interface deve-se acessar as informações exclusivas dos departamentos, clicar no link Monitoria, que se encontra no menu superior, e em seguida selecionar o link Banca examinadora. Deverá selecionar o período letivo e depois órgão. Por fim, selecionar a modalidade. Importante! Na categoria Monitoria Prograde, constam tantos alunos inscritos para a modalidade remunerada quanto voluntária. Será aberto um campo para a seleção dos docentes que participarão da banca examinadora. Pode-se selecionar o docente a partir do seu nome próprio ou a partir do número do cartão. Após, clicar no botão Adicionar. Após a inclusão dos docentes, é necessário preencher o campo Plano de Atividade, contendo as informações do processo seletivo a ser realizado pelo departamento com grade. Para salvar o plano de atividades, é preciso clicar no botão Alterar. Atenção! Como a banca examinadora possui validade do primeiro semestre para o segundo semestre letivo, não é possível excluir seus membros, apenas acrescentar nomes. Todos os alunos inscritos aparecem na interface Banca Examinadora e precisam ser classificados conforme as regras definidas no edital de seleção. O campo da coluna Situação deverá ser, obrigatoriamente, preenchido conforme a situação de cada aluno após a realização do processo de seleção, realizado pelo próprio departamento com grade. A classificação dos alunos aptos deverá ser mencionada na coluna Classificação rigorosamente conforme a colocação e descrita sobre a forma de numeral. 1, 2, 3. Para salvar, é preciso clicar no botão Alterar. Importante! Todos os alunos inscritos no processo seletivo devem ter sua situação registrada na banca examinadora. Cuidado com o tempo! O sistema da banca examinadora tem duração específica de login. Após alguns minutos, a sessão expira e você pode perder tudo o que realizou. Por isso, recomendamos realizar o salvamento gradual das classificações e evitar lançar tudo numa única vez, especialmente em casos de muitos inscritos. Salve gradualmente à medida que terminar um bloco específico de disciplinas. Uma boa seleção, na qual todos os participantes aptos são adequadamente registrados e classificados na banca examinadora, permite aos departamentos e congrades realizarem substituições de monitores ao longo do semestre. Muitas vezes, os alunos selecionados em primeiro lugar desistem da bolsa de monitoria acadêmica e esses só podem ser substituídos após o cronograma suplementar por estudantes aptos e classificados na banca examinadora. Essa regra vale também para monitores que foram clonados, uma vez que se não houver uma seleção para cadastro reserva no semestre vigente, nas atividades de ensino nas quais se realizaram clonagens, esses estudantes não poderão ser substituídos após o cronograma suplementar. Caso, após assistir este material, ainda possuir dúvidas, por favor, contate nossas equipes ligadas às monitorias. Monitorias acadêmicas presenciais Prograde E-mail monitoria arroba prograde ponto urgs ponto br Monitorias acadêmicas à distância SEAD E-mail monitoria ponto ead arroba SEAD ponto urgs ponto br SEAD 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 Legenda por Sônia Ruberti